E hoje ninguém vai dormir, é a lei da atração De salto ela fica mais alta, se sente mais gata E sente o mundo na palma da mão Ela gosta de dançar, e hoje ela quem vai pagar Não dá pra discutir, quando ela bebe é melhor concordar Linda, louca e mimada, sabem do poder que tem E não tem medo de usá-lo Ela só quer viajar, ela só quer viajar Quem reina é ela no reino do mar Ela só quer viajar, ela só quer viajar Ela só quer viajar daqui pra qualquer lugar A gata risca e dropa, linda, louca e mimada Bendito seja o homem que possa conquistá-la Pra quem tem 99% é quente Tem que ver de perto, ela é doce e salpala Embalada ela dança, uma criança na madrugada Só maquiagem, só as tatuagens São proteção, chamam atenção Que seu pai não pôde dá-la Olha dentro dos meus olhos, joga o cabelo Bota o óculos, fica ainda mais charmosa No caminho de volta pra casa Um homem que vai pra praia, joga o dinheiro Bebe água, tem uma vida agitada Mas a pele bem tratada Como pode ser tão gata? E aumenta o tempo tão louca Um homem que já teve sua companhia Jamais se satisfaz com outra troca de roupa A mil vezes até decide a melhor Já foi muito magoada, por isso magoa Sem dor pra ter sua companhia Só se ela simpatiça Tem seu carro, tem sua casa, seu dinheiro pra pagar Tem uma frase que repete e segue que a faz flutuar Não importa onde estamos, nossa mente é nosso lar Ela só quer viajar E ela escapa de cada furada E ela anda onde ela quer Tudo brilha onde ela passa Ela chega a hora que ela quer É um vaso de cristal com flores mortas Um drink forte numa boate qualquer Sua vontade incontrolável lhe fecha e abre portas Ela chega e sai a hora que ela quer E o seu batom mata mais que uma pistola Inspirada em Natasha do capital Pistoleira de antigos carnavais e coisa e tal Todos os homens dão uma fim de algo a mais no final Com 17 anos se fugiu de casa Mas já conhece em contábeis canções Ela tem alma de pipa voada Mas na sua instante imaginária coleciona corações Ela só quer viajar Ela só quer viajar Da noite pra praia, da praia pra cá Da na casa pro lar No drop é alucinante, constante da onda É verda que reina é ela no reino do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar Tão linda e louca de longe eu vejo Ela é hipnotizante ao mesmo tempo Dá medo, congela com os olhos Derrete com um sorriso É signo forte, luz e trevas O caos no paraíso Elástica yoga do tantra ao amor Transparente e rara, ó Como a beleza de uma flor Arrancada pela raiz da força Mas contudo demonstra toda a sua força ao viver E a todo mundo diz Que não quer nem saber Explode como focos nessa viagem louca E quando o som acaba Ela tá pronta pra morrer E quando a música acaba Ela já tá pronta pra morrer Ela só quer viajar 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 Daqui pra qualquer lugar